Alô amigos de Palmeira dos Índios, aí de Alagoas, no dia 9 de dezembro, eu, Padre Alessandro Campos, vou estar aí, no estádio Juca Sampaio. Vai ser um showzaço no dia 9 de dezembro, aí em Palmeira dos Índios, no estádio Juca Sampaio, Alagoas. Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe você rica e abundantemente, e até lá, se Deus quiser, dia 9 de dezembro, no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, em Alagoas. Um abraço!